Oi pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal DT3. Meu nome é Fernando, nesse vídeo falaremos da Alera e da Alera Plus. Dividiremos o vídeo da seguinte forma, falaremos inicialmente da parte da caixa, do packing, depois faremos a montagem da cadeira, seguiremos para a parte de materiais, depois a parte de dimensões, ergonomia, funcionalidade da cadeira e garantia. Então se você gostar desse vídeo, dê seu like e bora para o vídeo. Bom pessoal, temos aqui então a caixa da Alera. A caixa da Alera Plus está aqui do lado. Quando eu retirar os componentes dentro da caixa, eu vou posicioná-los na mesa e dependendo da diferença do componente entre a Alera e a Alera Plus, aí eu vou mostrar para vocês essa diferença. A caixa é basicamente a mesma. Então nós temos aqui, é uma caixa parda, temos a imagem da cadeira, o nome Alera, e a DT3 Office, identificação DT3 Office. Aqui cabe uma informação, a DT3 separa os seus produtos na DT3 Sport, uma categoria DT3 Sport, DT3 Office e DT3 Racing. A Alera e Alera Plus pertence à DT3 Office. E dentro da DT3 Office temos três categorias, a linha escuderia, a linha cavaleria e a linha armeria. Temos essas três categorias. A Alera e Alera Plus pertencem à linha cavaleria. Está aqui, cavaleria series. Ok? Na parte lateral da caixa, temos a identificação do posicionamento correto da caixa, para não colocar a caixa de baixo para baixo, conforme padronização. Descrição do produto em várias línguas, dependendo do país onde a cadeira for vendida. Então temos a descrição em várias línguas diferentes. Temos, novamente, a identificação do nome da cadeira, quantidade de peça por caixa, no caso de cadeira é uma peça dentro de cada caixa, peso líquido, peso bruto e dimensões da caixa. A Alera Plus tem uma dimensão um pouquinho maior do que a caixa da Alera. É uma diferença pequena. Ela é um pouquinho a coisa maior. Temos aqui a informação da cor da cadeira que está dentro da caixa. No caso aqui é uma Alera Black. E temos o código de barra, aqui na lateral, na parte de baixo. Esse código de barra vai do lado, de um lado da caixa, vai do outro lado da caixa e também vai aqui em cima. Isso é uma padronização que a ADD3 usa, porque facilita na hora de bipar. O lojista, na hora que vai identificar a cadeira, ele precisa bipar. Então facilita, porque dependendo da forma como ele posiciona a caixa, ele não consegue bipar, porque o código de barra não está virado para ele. Então temos três lados diferentes onde o lojista pode fazer essa... pode bipar com o equipamento. Abrindo aqui a caixa, tem um informativo. Tem aqui, atenção. Esse informativo é importante, gente. A gente sugere, a gente recomenda vocês não jogarem fora a caixa assim que tirou a cadeira e montou. Guarda a caixa. Deixe ela guardada, pelo menos uns sete dias. Porque se acontecer de você querer devolver a cadeira, ou querer trocar, ou não se adaptou com a cadeira, você ainda tem a caixa original. E é muito importante, porque isso facilita na hora de você desmontar a cadeira, colocar as peças de volta na caixa, facilita o transporte. Sem a caixa original, vocês vão ter que procurar alguma caixa para poder embalar o frete. Os transportes não são feitos sem caixa. Não precisa realmente colocar dentro da caixa. A DT3 aceita sete dias. Os sete dias que vocês podem fazer, são sete dias corridos para fazer a devolução do produto. Dependendo do caso, já aconteceu, do cliente que comprou uma cadeira de presente para uma outra pessoa. E a cadeira ficou guardada, a pessoa aguardou uma data de aniversário, e quando chegou, quando o presenteado foi lá olhar, não era a cadeira que ele queria. E solicitou a devolução. Já tinha passado o prazo de sete dias, mas a caixa estava lacrada. Então, nós aceitamos um prazo maior de sete dias, desde que a caixa esteja lacrada. Então, se a tua caixa está lacrada, mesmo tendo passado de sete dias, você pode entrar em contato da DT3, e nós vamos avaliar o teu caso, e a gente pode aceitar a devolução, mas é importante que ela esteja lacrada nesses casos. Pessoal, um comentário importante sobre a caixa. Dá uma olhada aqui, nessa parte, vocês vão reparar a quantidade de camadas do acartunado. São sete camadas de acartunado, são sete layers. E com isso, você tem mais resistência, mais rigidez, mais durabilidade, mais proteção, mais segurança. Nem sempre o transporte toma os devidos cuidados, então, da nossa parte, a gente garante que, pelo menos, a caixa é reforçada, é uma caixa resistente, tudo para fazer com que o produto chegue íntegro na casa de vocês, e não tenha nenhum problema. Lembrando que a DT3, ela adota gramaturas de 180 libras para cima, em todas as caixas de produtos da DT3. Isso é mais uma segurança que vocês têm. Então, raramente, dificilmente, vocês vão receber um produto com a caixa danificada. Pode vir a acontecer, principalmente se, por exemplo, num dia de chuva, a transportadora deixar cair água na caixa, mas é uma caixa muito resistente, é uma caixa muito boa, de excelente qualidade, e vocês, muito provavelmente, não vão ter esse tipo de problema. Mostrando aqui a parte interna da caixa, temos uma proteção de papelão, uma proteção de espuma, temos aqui o assento, o encosto, uma proteção de espuma também no encosto, o encosto, se reparar, é a parte mais alta daqui da cadeira, então nós temos uma proteção para evitar de danificar, arranhar, e duas caixas, onde tem um componente interno, então ela vem bem protegida. Então, temos agora as peças todas retiradas dentro da caixa. São essas peças aqui, que estão em cima da mesa, nós temos o encosto da cadeira, nós temos o assento, e temos essas três caixas, dentro de cada caixa, nós temos um apoio de cabeça, dentro dessa caixa, nós temos o cilindro de gás, ou pistão, temos as rodinhas, temos um kit de parafuso, temos também o manual, e dentro dessa caixa, temos o mecanismo. Vamos agora tirar das caixas, desembalar, e tirar dos sacos plásticos. Pessoal, eu estava desembalando aqui, identifiquei que esqueci dos braços, então naquela caixa que eu falei que tinha o apoio de cabeça, tinha também os apoios de braço, e na caixa que havia o mecanismo, na verdade você tem o mecanismo, você tem as rodinhas, o cilindro, e na outra caixa, eu esqueci de falar sobre a base, a base de aço, então na outra caixa tinha uma base, eu vou falar dela daqui a pouco, além da base, havia um kit de parafusos, o kit de parafusos, com os parafusos todos identificados, e o nosso manual com carry coat. Esse mecanismo, ele permite, essa arte permite o travamento, ou a liberação da função de reclino do encosto, aqui nós temos o manípulo, que faz com que esse reclino do encosto, seja mais fácil de reclinar, ou com maior rigidez, digamos assim, é uma peça de extrema qualidade, apesar desses mecanismos, eles parecerem todos iguais, existem muitas diferenças entre eles, diferenças às vezes na própria bucha, na própria espessura da chapa, do mecanismo, esse aqui é um mecanismo bem grosso, bem resistente, então essas diferenças fazem, fazem diferença na durabilidade, na qualidade da sua cadeira, elas têm soldas, soldas muito bem feitas, soldas resistentes, não é um produto de baixa qualidade. Nós temos aqui, as rodinhas, as rodinhas da Alera e da Alera Plus, elas são rodinhas de 60 milímetros de diâmetro, são rodinhas aprovadas na BIFMA, BIFMA é uma norma, que define critérios de teste, onde garante, que se você passar nesses critérios de teste, você tem um produto de qualidade, você pode reparar aqui, a largura da área de contato, com o chão, ela é larga, não são aquelas rodinhas fininhas, um diâmetro de 60 milímetros, é um diâmetro um pouco maior, do que boa parte das cadeiras, que você vê no mercado, isso garante mais suavidade no toque, no chão, você tem uma área de contato maior, porque você tem um raio maior, garante também uma leveza, um pouco maior, em relação à movimentação. É uma rodinha extremamente silenciosa, é uma rodinha bonita, ela tem duas travas, ela entra dentro da parte da base, tem duas travas, e tem uma bucha de nalho, que também garante mais silêncio, e o silêncio às vezes é importante em alguns ambientes, então as pessoas não querem aqueles barulhos, então está aí uma rodinha de extrema qualidade, além de ser linda, ela tem um detalhe cromado, que é uma exclusividade da linha Office, esse detalhe cromado vai na Alera e na Alera Plus, a gente tem a Alera Sports, a rodinha da Alera Sports é um pouco mais sóbida, é mais fechada, ela não tem esse detalhe cromado, ela é um pouco mais fechada, com um estilo um pouco diferente. Temos aqui o cilindro, ou o pistão, o cilindro da Alera e da Alera Plus também são aprovados pela Bifman, eles são de extrema qualidade, durabilidade, você pode reparar na parte inferior aqui do cilindro, que é uma região de solda, ela é uma solda contínua, muito bem feita, existem muitos cilindros no mercado que você às vezes tem pontos de solda, ou às vezes você tem uma região de crimpagem, não é soldado, ou é mesmo encaixada, normalmente não tem a mesma qualidade, a mesma durabilidade, então esse cilindro sim, é um cilindro aprovado em Bifman, e de excelente qualidade. E temos aqui a base, a base da Alera e da Alera Plus, é uma base que ela é montada, ela vem desmontada, então você tem que montar, é uma base também certificada pela Bifman, extremamente robusta, é muito forte, a chapa dela é muito grossa, na fixação dela são dois parafusos de fixação, que a gente vai fazer a montagem dela, vou mostrar para vocês, é uma base linda, um acabamento com pintura eletrostática, preto, dá até um design, um estilo mais moderno, ela é relativamente retangular, também dá um acabamento mais bonito, mais moderno no seu ambiente, você repara aqui, uma região de solda contínua, uma solda clean, uma solda limpa, sem rebarbas, e a própria solda, se você reparar, você tem aqui também, a região onde vai a rodinha, nós temos aqui na base, essa perna, ela encaixa dentro dessa peça, faz esse encaixe, obviamente vai botar todas as outras partes, são dois parafusos de montagem, e essa pecinha aqui, vem por cima para fazer o acabamento, é uma base extremamente forte, você não vai ter problema com ela, um acabamento e soldas muito fortes, muito bem feitas, e a pintura dela é a pintura eletrostática, temos aqui, os apoios de braço, da Lera e da Lera Plus, gente, é um apoio de braço muito bonito, é um acabamento, muito liso, é um material de PU, de qualidade, é macio, são apoios de braço 3D, então eles tem para frente, para trás, eles tem movimento de rotação, e vão para cima e para baixo, todo preto, acabamento all black, todo ele preto, é muito bonito, ele é fixado com 3 parafusos, na estrutura do assento, super resistente, forte, de boa qualidade, sem rebarbas, um excelente apoio de braço, temos aqui então, o assento da Lera e o assento da Lera Plus, eu botei justamente esses dois assentos, para mostrar a diferença entre eles, bom, vou virar o assento aqui para frente, você pode reparar que eles são muito parecidos, na verdade eles tem a mesma largura, mesma profundidade, aqui seria a parte onde estaria o encosto, aqui estaria o encosto, o que diferencia esses dois assentos, basicamente está na parte de baixo do assento, nós temos, no caso da Lera Plus, um mecanismo, que permite que o assento vá para frente e para trás, o sliding seat, que é um sistema de deslocamento do assento, que seria basicamente essa peça, essa estrutura aqui, de metal montada em cima, por baixo, no caso do assento, gente, o assento da Lera, ele é um assento muito bom, ele é um assento cuja, essa estrutura aqui, é uma estrutura, é um polímero, ele é um nylon, ele é resistente, ele aguenta o tranco, ele é muito forte, muito bem acabado, sem rebarbas, nós temos essa parte toda de nylon, resistente, você tem aqui a parte onde temos as buchas, onde vai ser feita a fixação, no caso da Lera Plus, nós temos essa estrutura de aço, que vai permitir, fazer o deslizamento, e como a gente tem essa estrutura na Lera Plus, ela é um pouquinho mais alta, para compensar isso, foi feito um ajuste no cilindro de gás, o cilindro de gás da Lera Plus, ele fica um pouquinho mais para baixo, justamente para compensar, esse aumento na altura, do assento da cadeira, ainda falando aqui, do assento de ambas as cadeiras, no caso das duas, Lera e Lera Plus, ele tem esse formato côncavo, ele não é reto, ele é levemente côncavo, não é muito côncavo, o quanto de ângulo ele influencia, então nós temos levemente essa concavidade, ele permite que o teu corpo fique mais centralizado, ele ajuda na ergonomia, ajuda no teu conforto, a você ficar na posição mais correta, em cima da cadeira, e aqui na frente, esse formato aqui, ele é um formato que a gente chama de Waterfall, ele é um formato que parece como se fosse uma cascata, uma queda de água, e aqui na frente, nós temos uma camada de espuma, que dá mais conforto, maciez, resistência, isso fica mais agradável, esse formato, ele é muito bom, porque ele traz mais conforto, muitas cadeiras que você vê no mercado, principalmente as cadeiras de mesh, ou cadeira de tela, que é o caso da Lera, você tem sempre uma estrutura de plástico, no caso a gente usa náleo, mas tem muitas cadeiras que usam PP e outros materiais, que não são tão resistentes, e às vezes essa estrutura, ela vem até aqui na frente, você vê essa peça de plástico, ela vem um plástico aqui na frente, onde vai tocar justamente a parte do teu corpo, no caso da Lera e da Lera Plus, não, a parte aqui do teu joelho vai tocar a tela, e isso dá mais conforto, permite que você fique sentado, de uma forma mais agradável, sem ficar aquela coisa batendo, ou depois de muito tempo, marcando a tua pele, isso é muito importante, principalmente para quem fica sentado durante muito tempo, são detalhes que às vezes as pessoas não percebem, mas faz a diferença, nós temos então aqui, essa estrutura de metal, acabamento preto, mesmo tom de cor, e aqui é onde a gente tem a função do Slime City, que é o deslocamento, essa arte daqui, eu vou apertar ela e vou tentar deslocar, ela obviamente tem uma mola, mas dá para perceber que aqui você consegue fazer o deslocamento, soltando a arte, você trava no ângulo que você quiser, isso é muito importante, principalmente para pessoas um pouco mais altas, que permite que essas pessoas consigam uma boa ergonomia, um bom posicionamento na cadeira, manter o conforto, principalmente para as pessoas que são mais altas, então essa flexibilidade, ela é fundamental nesses casos. Então aqui nós temos o apoio lombar, AWS da Alera, e da Alera Plus é o mesmo apoio lombar, ele com a pressão que você vai colocar, nas suas costas, obviamente que depende do seu biotipo, ele vai fazer, vai gerar uma contra pressão contrária, justamente para te dar o apoio lombar. Esse sistema da Alera, ele tem um diâmetro maior do que a maioria dos apoios lombares que você encontra no mercado, com isso a gente tem um raio, um raio é maior, e com isso uma área de atuação na tua lombar também é maior. Temos então aqui o encosto da Alera e o encosto da Alera Plus. Vou mostrar para vocês, pessoal, a estrutura de aço, repara a chapa de aço, ela vai aqui dentro, ela é coberta por esse acabamento plástico, e aqui tem a continuação também com uma estrutura de plástico. Importante mostrar para vocês o quanto espesso é essa estrutura. Tenho aqui um paquímetro, é uma espessura de 8 milímetros de chapa, com 3 polegadas de largura, 7,5 centímetros de largura. É uma chapa muito resistente, muito forte. Essa peça aqui, assim como na Alera Plus, ela vai encaixada no mecanismo do assento, onde ali é parafusado, são três parafusos, e é feita essa fixação. No caso, o furo no mecanismo, ele é oblongo, ele permite com que, eu vou mostrar isso para vocês, permite com que o encosto vá um pouquinho para frente, ou um pouquinho para trás, na hora de vocês fazerem a montagem. E no caso da Alera Plus, vou mostrar para vocês, o diferencial, mesmo em estrutura de aço, e o diferencial é exatamente isso que aconteceu. É a possibilidade de você jogar o teu encosto para cima, ou para baixo. Então, essa regulagem é que faz o diferencial, no caso da Alera Plus. Isso é muito importante, no caso de, normalmente, pessoas mais altas, em que precisam que o posicionamento do apoio lombar seja um pouco mais alto, tem um tronco mais alto, e essa pessoa vai encontrar a ergonomia, vai encontrar mais conforto, tendo essas possibilidades de regulagem, no caso da Alera Plus. Temos aqui, então, o apoio de cabeça, da Alera e da Alera Plus. É o mesmo apoio de cabeça. É uma estrutura de polímero, plástico, ele tem a parte de tela, mesh, que é a mesma mesh do assento e do encosto, possui regulagem de rotação, e possui regulagem de altura. Ele é fixado no encosto, nessa parte aqui, preso no encosto. Ele tem um formato anatômico, tá? Esse formato aqui, ele é um formato que permite que você apoie a sua nuca no apoio de cabeça e com isso tenha mais conforto, tá? E ergonomia. Então, esse formato, ele é feito exatamente para acompanhar a nossa nuca. E aqui vai um detalhe para vocês, tá? Nós temos aqui, o apoio de cabeça, da Alera Sport, tá? Ou Alera Plus Sport. A Alera Sport, ou Alera Plus Sport, ela se diferencia da Alera e Alera Plus, basicamente, num estilo um pouquinho mais black, né? Um estilo mais preto. O apoio de cabeça, ele possui esse revestimento de PU, tá? Internamente, a gente tem uma tela, um mesh, que é de poliéster, além disso, se eu não me engano, a rodinha da Alera Sport, também ela é preta, ela não tem aquele detalhe comado que eu mostrei para vocês. Essa diferenciação é basicamente uma questão de gosto. a Alera e Alera Plus, ela tem um visual mais office, uma coisa mais tradicional. Já a Alera Sport, ou a Alera Plus Sport, ela tem esse visual um pouco diferenciado, aí vai do estilo do que você quer para o seu ambiente. É basicamente essa a diferença, tá? Uma pegada um pouquinho mais preta, tá? Em relação à questão de, as pessoas têm preocupação com, ah, durabilidade, corino não dura nada, gente, a DT3 não usa corino, tá? Nós usamos um PU de qualidade, não vai craquelar, não vai trincar, então você pode ficar tranquilo com relação a isso. Ele seria como se fosse um corvinho, Mas é conhecido como um corvinho. Existem diferentes tipos de materiais, aí para um próximo vídeo a gente pode falar mais sobre isso. O bordado DT3 é um bordado também de qualidade, um bordado, ele não é branco, ele é um pouco cinza, um pouquinho por prata, então dá um estilo, dá um diferencial na cadeira, aí é uma questão de você decidir o que você vai usar no teu escritório, na tua casa, é um, realmente dá um estilo diferente, é bem interessante. Além do apoio de cabeça, com esse estilo preto, a Alera Sports, ou a Alera Plus Sports, ela tem também, essa parte de trás aqui do encosto, que é cromada, que é um estilo office, esse aqui é tudo preto, então a Alera Sports, ou a Alera Plus Sports, ela é toda preta, isso aqui é tudo preto, dá um, é mais fechado, é para um outro estilo, e tem também a rodinha, que eu comentei no início do vídeo, a rodinha dela não tem aquele detalhe cromado, ela é toda preta, então é um outro estilo, que aí fica o gosto de vocês, o ambiente de vocês, o que vocês preferem, um estilo mais office, um estilo mais diferenciado, um pouco mais estiloso, com apoio de cabeça preto, todo um conjunto preto, vamos então fazer, a montagem na cadeira, junto com a cadeira, tem esse guia, nesse guia, no verso, vocês tem um QR Code, vocês tem que pegar o QR Code, escanear, e lá vocês vão ver, a opção manual, guia de uso, e feedback, no manual, vocês vão ter as instruções, de montagem da cadeira, é só seguir o passo a passo, no guia de uso, vocês vão ter, a informação sobre as funcionalidades, da cadeira, e no feedback, é onde vocês vão poder, comentar, dar a sua opinião, e nos ajudar, a melhorar também, a qualidade do produto. Então, estamos fazendo aqui, a montagem da base, vem junto, uma chave Allen, e o que eu, oriento vocês, é, posicionar o parafuso, na rosca, com a mão, e encontrar a rosca, com a mão, não usar, a chave, encontrei a rosca, do parafuso, a mesma coisa, sempre com a mão, se vocês usarem, já, a chave Allen, direto, pode acontecer, de não entrar certinho, e com isso, espanar a rosca, e aí, vocês vão danificar, tá, então, sempre posiciona o parafuso, com a mão, até ele pegar a rosca, pegou a rosca, aí vocês podem usar, a chave Allen, isso é importante, para evitar, de acontecer, qualquer problema, aí na montagem, não só, nesses parafusos, aqui da base, mas qualquer outro, parafuso, é importante, vocês prestarem atenção, com relação a isso, ao fazer a montagem, do apoio de braço, prestem atenção, nessa indicação, de front, que ela deve seguir, a mesma indicação, de front, que temos aqui, na parte frontal, do assento, para que o braço, não esteja posicionado, errado, um outro detalhe, esses furos, do braço, eles são oblongos, você pode posicionar, um pouco para fora, ou para dentro, se você for uma pessoa, um pouco maior, e quiser um pouco mais de espaço, joga para fora, se você é um pouco menor, quer um pouco mais para dentro, joga para dentro, isso dá um pouco de flexibilidade, no pad, ele vai ficar mais para perto, ou mais afastado, do seu corpo, estamos fazendo, então, a montagem, do encosto, no assento, da cadeira, reparem, que eu coloquei, a caixa, embaixo, isso está no manual, uma recomendação, para facilitar, essa montagem, se você, na sua casa, ou no seu escritório, não tiver nada, você utiliza, a própria caixa, da cadeira, para apoiar, e facilitar, é uma questão de ergonomia, o que é importante aqui, nessa montagem, desses três parafusos aqui, eles são, o furo dele, ele é oblongo, então, ele permite, que eu faça a montagem, um pouco mais para perto, ou um pouco mais afastado, se você, for uma pessoa, de estatura maior, posicione, mais afastado, se você, for uma pessoa, de estatura menor, posicione mais para frente, porque com isso, o teu conjunto do encosto, vai ficar mais para frente, ou mais afastado, já é uma pré-regulagem, que essa furação, permite na sua montagem, tá, então, preste atenção, com relação a isso, porque isso pode facilitar, na hora de você, na hora de você sentar na cadeira, de repente, pode até ser algo, que melhore a tua postura, melhore o teu conforto, pessoal, estamos com as duas cadeiras montadas, tá, no caso aqui, a gente está com a alera plus, na minha esquerda, e a alera, do lado direito, coloquei uma do lado da outra, justamente, para poder mostrar, uma, exatamente, uma posicionada do lado do outro, para vocês tentarem visualizar, a diferença entre elas, são praticamente iguais, a regulagem do assento, está na regulagem mínima, a regulagem do braço, do apoio de braço, está também na regulagem mínima, a regulagem do apoio de cabeça, está na regulagem máxima, tá, posicionei no máximo, reparem que elas são praticamente, na mesma altura, praticamente iguais, e no caso da alera plus, a gente tem, a possibilidade de, aumentar a altura, do encosto, ela sobe, até 6 centímetros, isso permite, uma pessoa mais alta, se posicione melhor, permite mais flexibilidade, para diferentes biotipos, e para se adequar, e ter mais conforto na cadeira, lembrando que o assento, da alera plus também, permite você deslizar para frente, e para trás, quando você desliza o assento, para frente, você diminui um pouco, a pressão que você tem, na região lombar, então isso também é uma vantagem, que permite, que diferentes biotipos, se adequem melhor, e sinta mais conforto na cadeira, vou girar a cadeira aqui, para vocês verem, como é que elas são, na parte de trás, são cadeiras, tipicamente de escritório, com um visual bem office, visual moderno, base preta, o detalhezinho cromado, discreto, e um outro detalhezinho cromado, está na rodinha, se você olhar a rodinha, você vai ver que também, tem um detalhezinho cromado, bem elegante, bem sutil, a base dela, é uma base de aço, eu já comentei, é uma base que é aprovada, em bifma, em certificação bifma, vocês não vão ter problema, com essa base, é uma base, de excelente durabilidade, e em relação, a parte de, revestimento, da cadeira, tanto a alera, a alera plus, elas possuem um mesh, é a tela, que engloba, o apoio de cabeça, o encosto, e o assento, todo o conjunto dela, é em mesh, é um mesh, VidaTex, da DT3, pessoal, esse mesh é fantástico, nem todo mesh é igual, a gente tem aqui, na longitudinal, um material, que é um elastômero, uma borracha, e na vertical, a gente tem um nylon, o elastômero, é o que dá, essa flexibilidade, esse conforto, essa capacidade, de se dilatar, principalmente no, no assento da cadeira, e o nylon, é que faz o papel, de segurar, ele faz, ele que dá, ele que retém, segura o peso, segura o tranco, no caso da alera, e a alera plus, a blue, a azul, e a vermelha, o que muda, é justamente o nylon, o nylon, que é essa parte, na vertical, ele muda a cor, e com isso, dá aquele, aquele tom mais avermelhado, ou o tom mais azulado, da cadeira, como eu falei, nem todo mesh é igual, o nylon, se vocês olharem, o nylon de perto, vocês vão ver, que ele é, ele é retinho, ele não é aquele nylon, cilíndrico, fino, ele é um nylon, retinho, como se fosse um retângulo, mais achatadinho, e com isso, ele tem uma área de contato, com a pele, ou com o corpo, muito maior, isso dá mais, isso diminui a pressão, com que você, aquela contra pressão, em relação ao peso, distribui melhor, o teu peso, no teu corpo, isso transmite, dá mais conforto, inclusive, menos necessidade, de nylon, é um material extremamente respirável, provavelmente, o mais respirável, que você vai encontrar no mercado, ele tem um frescor delicioso, é maravilhoso, no toque, a sensação ao toque, é de um material geladinho, tá, então, além de ser respirável, ele é agradável, ele tem essa sensação de frio, né, e algo que vocês, certamente, não vão encontrar, numa cadeira de tecido, que tem um, um objetivo, digamos assim, diferente, e muito menos também, no PU, PVC, ou no PUC, que são outras características, que inclusive, a gente pode, a gente pretende falar, em outros vídeos aqui, sobre esses materiais, que são outras características, tem outras finalidades, e tem seus, tem suas vantagens também, e no caso da estrutura, no caso da estrutura da cadeira, a estrutura da Alera e da Alera Plus, é uma estrutura, de aço, tá, como mostrei já, no início do vídeo, a gente tem essa estrutura, já do mecanismo, ela sobe aqui por dentro, desse acabamento de plástico, e vem aqui para dentro, aqui essa parte, já é um polímero, e essa parte aqui de cima, também é um polímero, mas você tem uma estrutura de aço, de 8 milímetros, de espessura, com 3 polegadas de largura, bem resistente também, agora falando das dimensões da cadeira, o assento da Alera Plus, e da Alera, tem 50 centímetros, de largura, profundidade de 48 centímetros, os braços, possuem altura de 15 centímetros a 22 centímetros, de acordo com a sua regulagem, e o assento em relação ao chão, de 48 centímetros a 56, lembrando que, justamente por ser um mesh confortável, e que tem a sua elasticidade, quando você senta, quando você posiciona o seu peso em cima, você tem um assentamento, e essa altura diminui, tá, vamos falar de ergonomia, a Alera, essa cadeira da direita, e eu estou sentado em uma Alera Plus, vocês viram que ao sentar, eu me ajeitei, tentei encontrar a posição mais ergonômica, para o meu biotipo, eu tenho um metro e setenta e três, a Alera, ela é recomendada para pessoas, de um metro e cinquenta e cinco, até um metro e setenta e cinco, a Alera Plus, que é onde eu estou sentado, recomendada de um metro e cinquenta e cinco, até um metro e oitenta e cinco, eu recomendo, para as pessoas que tenham, até um, acima de um metro e setenta, e tiverem condições, de pagar um pouquinho a mais, de já, comprarem a Alera Plus, vai se beneficiar, porque ao estar no limiar, de recomendação de altura, você tem uma pequena chance, de não ficar tão satisfeito, lembrando que, essas recomendações, gente, não são uma verdade absoluta, não é que nem dois mais dois, são quatro, é muito relativo, eu já conheci pessoas de um metro e oitenta, que sentaram na Alera, e que se sentiram muito bem, que adoraram a cadeira, e a pessoa tinha um metro e oitenta, em contrapartida, às vezes, pessoas em que a gente entende, que se sentaria, que deveria se sentir muito bem, já não estavam tão satisfeitas, então é muito relativo, depende de cada um, então a princípio, se você tem até um metro e setenta, você vai se ver muito bem, com a Alera, mas se você, tiver disposto a gastar um pouquinho mais, e quiser um pouco mais de ajustes, já, compre a Alera Plus, que tem certeza que você vai, vai ficar muito mais satisfeito, porque você vai poder fazer ajustes, inclusive, se você tiver um parente, ou uma outra pessoa em casa, que não tem a mesma estrutura que atua, essa pessoa também vai poder encontrar, o ajuste adequado para ela, e vai poder utilizar a cadeira, da melhor forma possível, com conforto, com ergonomia, em relação a parte de peso, tanto a Alera, quanto a Alera Plus, elas são, recomendadas, para um peso, de até, 100 quilos, e a DT3, se vocês olharem o site, também tem lá, o máximo, o peso máximo, suportado, então o que que é isso, nós temos o peso máximo, recomendado, que seria o peso, em que a gente entende, que a cadeira vai proporcionar, conforto, ergonomia, bem-estar, durabilidade, da cadeira, para aquela pessoa, o máximo, suportado, é o peso, onde, uma pessoa, com aquela, com aquele, com aquele peso, ela não vai quebrar a cadeira, mas se essa pessoa, com o peso máximo, suportado da cadeira, ficar, usando a cadeira, se tiver um uso, prolongado, durante muito tempo, você vai estar no limite, da explicação da cadeira, e com isso, você diminui, a durabilidade da cadeira, então, é importante entender, esse diferencial, além da pessoa, provavelmente, não ter ergonomia, e não ter conforto, então, que também não é bom, para o usuário, então a gente tem realmente, o máximo recomendado, que seria o ideal, para você ter conforto, ergonomia, durabilidade, e não ter nenhum problema, o máximo suportado, você tem um parente, na tua casa, que é mais pesada, ela não vai se desmontar, ela pode usar, durante um dia, ela usou, mas ela não está, fazendo o uso contínuo, até porque ela não vai, ficar confortável, na cadeira, então, essa diferenciação, é que é importante, vocês entenderem, em relação, as funcionalidades, da cadeira, nós temos, o apoio de braço, com ajuste de altura, ajuste de rotação, para frente, e para trás, lembrando, que o braço, ele não é, aquele tipo de braço, folgadão, largadão, cheio de folgas, além de ser um braço, bem, bem, smooth, com a superfície, bem, trabalhada, ele não tem, não é aquele braço, que tudo cheio de folga, um braço muito, muito, além de bonito, muito bom, nós temos, nós temos, também, a altura, do assento, a altura do assento, como eu falei, eu tenho 1,73m, chego a ficar, já, um pouquinho, com os pés, para fora do chão, o assento, deslizante, no caso, da Alera Plus, ele desliza, até, 4 centímetros, para frente, e para trás, para mim, que tem 1,73m, ela já fica, um pouquinho, para frente, já está, chega até, a pegar um pouco, aqui na perna, o encosto, e o apoio de cabeça, A alavanca lateral direita dela, destravando a alavanca, você libera, o reclino do encosto, o encosto da cadeira, ela reclina, até 120 graus, em relação, a garantia, a DT3, dá, garantia de 2 anos, para a estrutura de aço, tanto da Alera, quanto da Alera Plus, 2 anos para a base, 2 anos para o cilindro de gás, ou pistão, e 2 anos para a rodinha, então você tem 2 anos, para a estrutura de aço, base, cilindro, e rodinha, e 1 ano para demais partes, então, demais partes nós temos, braço, peças plásticas, o revestimento mesh, todo esse resto conjunto, 1 ano, fiquem atentos, as cadeiras, antes de comprar, em relação, a parte de garantia, as vezes você entra no site, você encontra lá, 1 ano de garantia, você acha que você vai ter garantia, de 1 ano, em relação a cadeira inteira, e se você entrar, no site do fabricante, você olhar as condições, muitas vezes, dentro da política de garantia, ela te oferece 1 ano, mas não é em toda a cadeira, de determinadas peças, ou partes, pode ser que tenham, apenas 3 meses, e, obviamente, muitas cadeiras, nem preciso citar aqui, já dão garantia, de 6 meses, ou 3 meses, então, fiquem atentos, porque essa parte, é muito importante, gostaria de agradecer, a todos que assistiram o vídeo, se as informações, foram úteis para vocês, deixe seu like, se vocês conhecerem, alguém que estiver, procurando cadeira, recomendo esse vídeo, para essa pessoa, talvez possa ajudá-lo, vou deixar o, o link da galera, aqui embaixo, e até o próximo vídeo.